E foi morto em uma operação no Rio de Janeiro, um dos chefões do tráfico no Complexo da Maré. A tropa de elite da PM faz ações no conjunto de favelas desde ontem. Mário Silva Ribeiro Leite, o Mário Bigode, de 38 anos, foi morto durante um confronto com policiais militares do BOPE. Os confrontos na região começaram depois de uma operação das polícias civil e militar contra o tráfico de drogas e os roubos de cargas. Um blindado e um helicóptero foram usados para reforçar a ação. Pelo menos sete pessoas morreram no Complexo da Maré. Segundo a polícia civil, duas tinham anotações criminais e quatro ainda não foram identificadas. Três toneladas de maconha, fuzis, carregadores e munições foram apreendidos pela polícia com a ajuda de cães farejadores. Na manhã desse sábado, mais de 80 pistolas com numeração raspada foram apreendidas pela Polícia Federal. Dois homens foram presos em flagrante. O policiamento segue reforçado nos principais acessos ao Complexo da Maré, aqui na Zona Norte da cidade. Policiais do Batalhão de Vias Expressas estão posicionados em pontos estratégicos ao longo de toda a Avenida Brasil. Outras duas operações do juramento e em Niterói deixaram mais nove mortos. De acordo com a polícia, todos eram suspeitos. Outras duas operações do Jornada Brasil.